E é com imenso prazer que registramos também a presença do querido casal amigo o Cláudio e a Roseli da cidade vizinha de Atibaia que vem prestigiar a noite do Jacarenda Garden essa noite tão importante, tão integrada a natureza uma noite que saúda o verde, não Roseli? Com certeza, com certeza, um espaço maravilhoso nós viemos prestigiar nossos amigos a Sandra e o Denis que são muito queridos e o espaço está lindo, vale a pena conferir e Cláudio fala um pouquinho pra gente vocês vêm da cidade de Atibaia, amigos do casal anfitrião como você como empresário, como vê um espaço tão eclético como esse tão bonito, tão completo, tão repleto de coisas novas e de novas propostas? Eu acredito que o espaço tem tudo pra dar certo eu acho que ele é um espaço novo, um espaço acolhedor acho que conta com uma vantagem competitiva muito grande você ter centralizado todas as necessidades em um único local além da localização, isso é muito boa aqui na Avenida Imigrantes próximo da parte da cidade, um pouquinho próximo dos condomínios então acho que por isso tudo, eu tenho a certeza que com uma boa gestão esse negócio vai dar muito certo e fala pra gente que tá achando desse espaço tão bonito você, curte bem a natureza? muito, muito, onde moro, onde moramos, moramos num condomínio também muito arborizado, é um lugar maravilhoso, a gente gosta muito da natureza e aqui tem tudo pra complementar também o nosso espaço nem diga, aqui aliás é o que eu digo do jardineiro aprendiz ao grande profissional vai se encantar com tudo que encontra por aqui com certeza, com certeza e aqui tá bem completo mesmo não só em plantas, né? pra realmente fazer essa jardinagem como também os vasos maravilhosos tem um arsenal da decoração muito lindo, né? então você tem aqui boas escolhas pra fazer um bom jardim, um bom trabalho com certeza, então se você está iniciando ou se é um grande e renomado profissional ou uma profissional da área de paisagismo e design de interiores vai encontrar na Jacarenda Garden todas as opções pra que você possa realizar tudo o que você pensar, projetar e sonhar para o teu cliente, pra você, pra sua vida e assim que nós vamos indo e você conferindo conosco todos os que marcaram presença nessa noite tão importante da Jacarenda Garden, aqui em Bragança Paulista